Voltamos às ruas de Cuiabá, às praças da área central, para ouvir o povo. O povo reclama, o povo mete a boca no trombone. Qual a sua reclamação? Reclamação é o que eu faço. O fiscal não quer nós trabalhar na rua, não dá serviço, não tem serviço, nós não temos como para trabalhar. Você é venezuelana? Não, haitiana. Haitiana? É, já nós precisamos trabalhar para pagar a casa, aluguel, nós podemos comer, não tem nada. E como nós vamos viver? E você? A sua reclamação? Sim, porque os caras não querem vender na rua, eu vende bananinha, água, só chiclete, mas não vende roupa, não vende nada, só água, chiclete eu vende. Não pode mais? Não pode, não. A bronca por aqui é com relação à retirada dos vendedores aqui da praça. Situação complicada para muita gente. Mas hoje é o seguinte, chegou a prefeitura para tirar todo mundo da rua, né? E começou a tirar, desde segunda-feira começou a tirar, né? Tirar todo mundo da rua e a polícia está junto. O coronel que deu essa ordem para tirar todo mundo. Então nós precisamos de um trabalho, nós precisamos de trabalhar, todo mundo tem de trabalhar, nem na mão não estão deixando ninguém trabalhar mais não, rapaz. É um negócio muito difícil para esse povo que está aí no meio da rua. O senhor apresentou, não foi colocado em outro local para vocês? Sim, ele tem uma proposta para a gente ir lá para o porto, mas lá no porto ninguém vai, nós já saímos do porto, já saímos do porto de lá, já veio todo mundo e veio para cá. Tem muita gente lá também, né? Não, lá no porto tem vaga, mas só que lá não vende, é pior do que aqui, mil vezes pior do que o centro. Então nós queremos mesmo trabalhar na mão, entendeu? Metendo a boca no trombone, a sua reclamação. A minha reclamação é o seguinte, pessoal, povo cuiabano, como que um prefeito desse aí vem fazer isso com nós, que somos trabalhadores, ninguém aqui é vagabundo. E é toda vez a mesma coisa, é na data de política, é na data de um pagamento. E aí nós estamos à mercê da, do prefeito, de estar aqui totalmente aqui com mais de 100 polícia e mais de 100 fiscal para combater nosso trabalhador. O que a gente quer, só isso só, é trabalhar. Eu tenho água para apagar, luz para apagar, a fome não espera, gente. Aí esse prefeito ainda quer reerejar de novo. Então eu espero que vocês, pessoal, clamando vocês, que vocês dê uma resposta para esse prefeito aí, lá na UNA. Pode ser aqui, tanto em Cuiabá como em Vosagrande, confidei que é para pular para Vosagrande. Eu tenho família e amigo também lá. Pessoal, vou mostrar para esse prefeito aí que ele não pode fazer isso com nós, porque nós somos trabalhadores. É isso que eu estou revoltando por causa disso, tá bom, pessoal? Um abraço. Metendo a boca no trombone. O prefeito Emanuel Pinheiro não tem condições morais, através das secretarias de ordem pública e trabalho e emprego, colocar, pedir apoio da polícia militar para correr atrás de trabalhador. Ele não tem condições morais. Vocês lembram do caso do paletó, do dinheiro no paletó? Ele, Alexandre César... Tá falado, minha boca no trombone é essa aí. Se servir... Metendo a boca no trombone, mesmo com o material na mão, circulando, não pode mais ficar? Não pode mais ficar e está tendo uma falta de respeito com nós, que nós precisamos daqui trabalhar aqui. Vivemos aqui da rua, não estamos fazendo nada de errado. Agora, assim, andando com a mercadoria na mão, a polícia está agredindo nós, como nós fomos bandidos. Entendeu? E nós só queremos trabalhar e levar o pão de cada dia para a nossa casa.